Uma matéria sobre empreendedorismo feminino, o portal publicou uma reportagem especial sobre esse tema e a matéria do jornalista Alexandre Fonseca com produção de Elisângela Moura, que traz histórias de mulheres líderes de seus negócios aqui no Rio Grande do Norte, no ramo de alimentos. Na reportagem você confere as histórias das empreendedoras Ravana Dutra, Lia Castro, Francisca Abreu, Adriele Cristine e Ângela Souza, que transformaram aí suas vidas gerindo negócios de sucesso. Em 2021, a agência Sebrae publicou no mês de março um mapa indicando a quantidade de mulheres gestoras de suas empresas. No país era apontado um total de 8,6 milhões de empresárias. E é esperado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que a presença feminina no mercado de trabalho alcance o índice de 64,3% até 2030. Todos os detalhes você confere acessando o tcmnoticia.com.br. Pode ler essa matéria ou outras aí que estão nos destaques do nosso portal. Música 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 Música